Papo 10, papo 10, papo 10, papo 10, papo 10. Para quem quiser depositar aqui, padrão, Secret Code Saulo, Referral Code Saulo também. Secret Code dá 35%, Referral Code dá mais 5% de bônus e o nome Fail dá mais porcentagem de bônus ainda. Mano, eu tenho 695 DOL. Joguei 100zinho assim só pra começar. Tirei no 3. Tá, 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 tá. Double 3. Caralho. Irmão, já estamos com 1.000. Papo 10, já tô com 1.000 DOL. Aí você pergunta pra mim, Saulão, você é malucão? E eu respondo pra você, eu sou malucão. 1.000 dólares no 2 e eu vou pegar o item mais caro do site. Foda-se. Empurra no 2, pelo amor de Deus. 2, por favor. 2.000. E eu ganhei um item mais caro do site, que é uma Alpe Souvenir Desert Hydra Field Tested. Ela só não tem disponível, por enquanto, pra ser retirada. Porém, tem aqui uma luva Sport Glove Super Conductor que está disponível. Uma Butterfly Marble Fade é legal também, tá? Mano, eu vou pegar essa Butterfly Marble Fade. Ainda tem 270 dólares. Eu não vou apostar mais não, guys. Eu tô safe pra caralho. Vou pegar essa Falcon Marble Fade aqui, ó. E é isso, velho. A gente fez, mano, 698 dólares virar 2.000 dólares numa Butterfly Marble Fade, uma Falcon Marble Fade. Mano, quem quiser entrar aqui no cs.fail, utilize o Secret Code Saulo, que você ganha 35% de bônus. E o Referral Code Saulo também, que você ganha mais 5% de bônus. Agora é só esperar chegar essa Butterfly e essa Falcon. E a gente saiu em um Profit simplesmente maravilhoso de 2.000 dólares. Chama pra pita! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho